Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2023 e a partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais notícias e informações da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo. Olha, você vai participando, enviando sugestões e reportagens para a nossa equipe, para a nossa redação, através desse WhatsApp que aparece aí na sua tela, que é o 997824426. Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Compartilhe a edição de hoje aqui do nosso Jornal. Então, vamos que vamos! Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo! Tudo de bom para você neste meio de semana, nesta quarta-feira. Olha, vamos falar aí do caso Rafaela. Rafaela, a mulher assassinada no último dia 22 de janeiro, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no bairro São Francisco. A mulher já tinha uma medida protetiva contra o marido desde o ano passado, em agosto, mas ela acabou reatando o relacionamento com um rapaz de 22 anos. E no último dia 22 de janeiro, uma tragédia. O rapaz de 22 anos, a qual eles tinham um relacionamento de um ano e meio, acabou desferindo golpes de faca contra a companheira. Ontem ele foi detido aqui na nossa região. Nós temos informações, foi lá em Vargem Grande do Sul. É uma cidade que fica aqui, aproximadamente uma hora e meia de Santa Bárbara do Oeste. Já é quase ali perto de Minas, né? Ele foi detido pela polícia militar, pela polícia civil, uma vez que ele já tinha um mandado de prisão decretada de 30 dias pela justiça. Olha o momento que ele chega lá na delegacia. Nós temos imagens, as nossas equipes estiveram lá. E você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SV Notícias. Cadê a imagem do rapaz chegando lá? Olha aí. O momento que ele chega na viatura da polícia civil até a DDM aqui de Santa Bárbara do Oeste para ser ouvido pela delegada Natália Alves Cabral, que é titular aqui da DDM lá de Sumaré e também aqui de Santa Bárbara do Oeste. Um momento esse que os familiares da moça, da Rafaela, também estavam ali. Olha, sobe o áudio para nós. Olha aí, o momento que eles se revoltam, né? Olha aí, o momento que o autor do assassinato da Rafaela chegou na delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste. A delegada, a doutora Natália, falou com a nossa reportagem. O que traz os detalhes é o repórter Júlio Victorino, com imagens aí do Giovanni. Põe na tela. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, pela prisão do João Vitor. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como ocorreu a prisão. Foi na noite de ontem? Foi em outro estado? Não foi aqui em São Paulo? Como foi a comunicação da polícia? Então, depois de investigação, desde que o crime ocorreu, a Polícia Civil já instaurou o inquérito e já começou a investigar. Ele se evadiu aqui de Santa Bárbara do Oeste. E nós conseguimos capturá-lo de posse do mandado de prisão temporária. Nós conseguimos capturá-lo no município de Vargem Grande do Sul, aqui em São Paulo mesmo. Há uma hora e meia aqui de Santa Bárbara. Certo, doutora. E o João Vitor, nesse momento, ele está no ML. Qual o procedimento? Ele está lá fazendo exames, ele retorna aqui, a senhora vai ouvir ele. Quais os próximos passos? Então, ele está fazendo realmente o exame de corpo de delito, que é um procedimento padrão. Ele vai ser conduzido aqui para a delegacia, onde ele vai ser indiciado e ouvido, caso ele queira falar, claro. E após, ele passará por audiência de custódia e será conduzido à cadeia. Doutora, ele não é mais suspeito, ele é o autor do crime, né? A senhora até comentou mais cedo que existe um vídeo que circulou pelas redes sociais, onde ele confessa o crime, é isso? Sim, não há dúvida sobre a autoria do delito. Ele realmente é o autor do crime. Certo. Depois de passar por aqui, pela delegacia da mulher, ele vai ser conduzido a qual cadeia? A cadeia de Sumaré, que é o local que recebe presos temporários. Certo. A senhora também comentou um pouco mais cedo, doutora, que existia uma medida protetiva já desse caso, que ela foi descumprida. Nesse caso, como é que a polícia trabalhou nesse sentido também, né? Existe até a possibilidade de uma pena maior, né? Foge do alcance da senhora, mas por existir essa medida protetiva para a Rafaela? Então, ano passado, ele foi preso em flagrante por ter agredido a Rafaela, foi preso nessa delegacia de polícia, inclusive, e a justiça concedeu uma medida protetiva para a Rafaela. Entretanto, a Rafaela decidiu retornar ao relacionamento com ele e, assim, houve descumprimento da medida por parte dos dois. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, né? Pela prisão do João Vitor. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como... Muito bem. Está aí a doutora Natália, que falou com a nossa reportagem aqui no Jornal da TV, SB Notícias, no caso, Rafaela, né? Essa moça de 25 anos, brutalmente assassinada, praticamente, esse é o rapaz, o autor, né? Que seria o companheiro dessa moça aí, né? Olha aí, deixou cinco filhos, cinco filhos nesta casa foi que aconteceu essa brutalidade, esse assassinato. Os filhos, segundo informações, acompanharam a cena do crime, acompanharam tudo de perto. Foi, inclusive, dois deles, os maiores, que saíram dessa casa para pedirem ajuda para vizinhos. E, nesse momento, o rapaz já teria se evadido. Ele pegou o carro da companheira, um Ford Ka, de cor preta, teria perdido o controle e acabou batendo em uma árvore. Olha só o estado que ficou o veículo, o Ford Ka, que ele pegou durante o empreendimento da fuga, né? Olha aí. Só que ele foi localizado, foi detido ontem, aqui em Vargem Grande do Sul. É uma cidade ali perto de São Carlos, região de São Carlos, Araraquara. Então, detido o autor do assassinato de Rafaela, de 25 anos, aqui em Santa Bárbara do Oeste, nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui, juntamente com a polícia civil barbarense. Quero aqui parabenizar a doutora Natália pelo trabalho e nós continuamos aqui no Jornal da TV SB Notícias. Minha gente, obrigado pelo carinho, viu? Tudo de bom para você. Lembre-se, tem indicações, reportagens, envia aqui para a nossa redação, 99782-4426. Agora o Nilson Araújo vai para o rádio, vai para o 81,9, é o programa Espaço Aberto. Nos acompanhe também pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. E o portal SB Notícias é a sua cidade online. Mexeu com você, mexeu comigo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti